Música Olá meu povo, a gente tá aqui na sala de reboco aqui em Recife Acabei de fazer um show, modéstia parte, lindo, mas foi lindo por conta do público Esse povo que me acompanha, povo maravilhoso Que eu só sou o Luizinho de Serra por causa deles Por causa deles e por causa da minha sanfona Graças a Deus, viva Deus Tô aqui no canal Arthur Falcão 1 pra mandar um recado pra você Se ligue nesse canal, véi Vai lá, se inscreva no Youtube, ativa o sininho e fica por dentro de tudo Hoje eu tive Geraldinho Lins, eu tive Ira Caldeira E ainda tá comigo aqui, sabe quem? Sabe quem tá comigo aqui? Esse irmão de sanfona, meu compadre, Neném Oliveira E vai vir pra cá dar um oi a você Compadre, obrigado pela presença, viu? Compadre, sempre é uma honra A Maria, essa história não é de hoje, né? De muito tempo Obrigado meu irmão É desde músico, né? Esse irmão que a vida me deu, tá aqui presente Tô com uma sanfona Ó, tem um clipe dele novo aí agora Como é o nome da música? Mais uma vez Mais uma vez Rafael Moura Isso aí Mais uma vez Deito na cama Fecho os olhos Vem lembrança E a falta faz eu perder toda a esperança De um dia ter você de volta do meu lado Eu não consigo Rafael Moura Mais uma vez Arthur Falcão O cheiro, meu irmão Valeu gente, se liga aí Pois é gente Noite maravilhosa Aniversário do grande Luizinho de Serra Sanfoneiro topado Como a gente diz lá no sertão Festa foi maravilhosa Participação de Geraldinho Lins Ira Caldeira Neném Oliveira E o Sala de Reboco é isso Forró de sexta a domingo Forró pé de serra Forró autêntico Forró gonzagueano Tá convidado Todo mundo Vem-se embora É com muitíssima alegria Que eu estou aqui na Sala de Reboco Comemorando mais um ano de vida Do meu amor Do meu amor Luizinho de Serra Que acabou de finalizar um show Maravilhoso Colocou todo mundo pra dançar Ele realmente é um espetáculo Estou muito orgulhosa de você Meu amor Que Deus te proporcione Uma vida cheia de saúde De paz De alegria Conquistas Comigo do lado Um beijo bem grande pra você E representando aqui a Sala de Reboco Estou aqui Nesse cenário aqui Zé Marculino Porque eu sei que você Ama de paixão Feliz aniversário Te amo Feliz aniversário Que eu estou aqui na Sala de Reboco